Evangelizar nossa missão, rezando com você. Hoje vamos iniciar a novena Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, cuja festa é celebrada no dia 8 de dezembro. Vamos iniciar pedindo perdão dos nossos pecados. Parabéns, rezar a novena, vamos meditar as nossas faltas, pedindo a misericórdia de Deus. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido. Acolhei meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti e meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei minha alma para que eu tenha humildade de pedir perdão e a misericórdia e a misericórdia e a misericórdia e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, consolador da alma, advogado dos justos e paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura que devolvam os corações angustiados A beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oração para todos os dias Ó Deus, que iluminai os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo Fazei que por este mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua consolação Por Cristo nosso Senhor. Amém Vejam puríssima concebida sem pecado E desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens Saúdo-vos humildemente Como Mãe do meu Salvador Que com aquela estima, respeito e submissão Com que vos tratava Me ensinou quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos Dignai-vos Eu vou-lo rogo De receber os que nesta novena vos consagro Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes E assim tenho razão para recorrer a vós Sois Mãe de Misericórdia E por este título não podeis deixar de Intimir servos a vós A vista das minhas misérias Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança E por esta razão não podeis deixar de reconhecer A terna confiança que tenho em vós Fazer-me digna de chamar-me Vosso filho Para que eu possa confiantemente dizer-vos Mostrai que sois minha mãe Amém Primeiro dia Eis-me aqui aos vossos pés Ó Santíssima Virgem Imaculada Convosco me alegro Sumamente Porque desde a eternidade Foste eleita Mãe do Verbo Divino E preservada da culpa original Eu bendigo E dou graças à Santíssima Trindade Que vos enriqueceu com este privilégio Em vossa conceição E humildemente vos suplico Que me alcanceis a graça De vencer os tristes efeitos Que em mim produziu pecado Ah Senhora Fazei que eu vença E jamais deixe de amar o nosso Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos rezar três Ave Marias Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amados e amadas O Senhor É recomendável Que você reze o Santo Terço Em oferecimento As tuas intenções Nesta novena Estivemos reunidos aqui Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém